Casca de Romã Casca de Romã Estou apaixonado por ela Ela me deixou Só vivo chorando por ela Volte logo, meu amor Meu coração não é de pedra Ele já te perdoou Volte logo, querida Volte logo, meu amor Eu não te perdoou Não, não, completamente Foi embora com o outro E levou a minha escova de um dente Eu não te perdoou Não, não, fosse canalha Foi embora com o outro E levou a minha sandália Eu não te perdoou Não, não, fosse sacana Foi embora com o outro E levou a minha cama Volta, meu bem Volta, meu bem Volta, meu bem Mas traga as minhas coisas também Volta, meu bem Volta, meu bem Volta, meu bem Mas traga as minhas coisas também Casca de Romãs Casca de Romãs Eu não te perdoou Eu não te perdoou Não, não, completamente Foi embora com o outro E levou a minha escova de um dente Eu não te perdoou Eu não te perdoou Não, não, fosse canalha Foi embora com o outro E levou a minha toalha Eu não te perdoou Não, não, fosse sacana Foi embora com o outro E levou a minha cama Volta, meu bem Volta, meu bem Volta, meu bem Mas traga as minhas coisas também Volta, meu bem Volta, meu bem Volta, meu bem Mas traga as minhas coisas também Volta, meu bem Volta, meu bem Volta, meu bem